Alô? Ô, jogar bola? Opa, sim, demorou! Pode contar comigo que eu vou! Não, não, quer saber, cara? Quer saber? Ele não é melhor brincar comigo, não. Ele não é melhor brincar comigo, não. Ele não é melhor brincar comigo, não. Não é melhor brincar comigo, não. Vai apontar aqui o final, porque eu gosto de ter uns companheiros aqui. Não vai dar pra mim, não. Coloca, coloca! Oi, amiga! Tudo bem? Ah, tô bem, tô bem. Ah, não acredito! Promoção, shopping, bolsa, sapato, roupa, tudo! Tudo mesmo! Naquele dia que eu vi, nossa, a gente vai marcar sem azar. Eu vou sim, com certeza. Pode contar comigo. Por que você tá fazendo o seu nome pra mim? Você acha que você mantém comigo? Agora que eu vou... Miga! Ó, eu tô indo trocar agora na azar agora, tá? Tchau, tchau.